Olá, Fabrício Venesto aqui. Nesse vídeo, a gente vai conversar sobre o que fazer quando o seu marido não te apoia. Esse vídeo, eu falo aqui sobre marido, não apoiar a esposa, mas porque é um cenário mais comum, pelo menos é o que eu mais recebo. Os comentários que eu vejo nos vídeos de algum tipo de reclamação sobre isso, normalmente são de mulheres. Mas, é claro, isso acontece com homens também. Às vezes o marido quer alcançar algo, a esposa não apoia, então vai servir para os dois. Tá certo? Os exemplos que eu vou dar aqui são o oposto, porque é o cenário, pelo que eu vejo aqui, mais recorrente, mais comum. Então, a primeira coisa relacionada a isso é o seguinte. O primeiro conselho que eu darei para você, se você está nessa situação, é alinhar as expectativas relacionadas a isso. Ao apoio do seu marido aqui no caso. Por quê? Porque, muitas vezes, a gente quer alcançar algo que aquilo para a gente é esplendoroso, é maravilhoso, é, enfim, a gente quer demais aquilo. Só que, para o marido, no caso, não é da mesma forma. Ele não tem esse mesmo sentimento, essa mesma intenção com você. Eu falo porque isso era uma coisa que eu mesmo tinha esse problema, né? Eu já comentei aqui várias vezes qual que é o meu objetivo aqui, enfim, por mais que hoje eu já impacte muitas pessoas, mas eu quero chegar a isso a nível de milhões de pessoas. Isso é algo que me motiva, me anime e tal. Mas, e a minha esposa, hoje, ela acha bacana isso. Ela acha legal, ela, inclusive, a parte administrativa aqui da empresa, ela que cuida, mas ela não tem a mesma motivação, o mesmo desejo que eu nesse sentido. Então, às vezes, eu ia contar alguma coisa assim para ela, né? Falar, poxa, olha isso aqui que está acontecendo e tal, tal. E ela vê se, pô, legal e tal, não da forma que eu gostaria, vamos dizer assim. Às vezes, aquilo me chateava. Mas por quê? Porque era uma expectativa errada que eu tinha. Eu imaginava que ela, e não só imaginava, como cobrava que ela teria que me apoiar e me dar força e tal, mas não é o estilo dela. Não é o estilo dela. Então, hoje eu entendo isso perfeitamente. Então, a primeira coisa que você precisa, se você tem essa situação, é exatamente isso. Alinhar a sua expectativa. Não cobrar, no caso aqui do seu marido, ou da sua esposa, de dar um apoio, assim, como se fosse, do seu ponto de vista, um apoio que você gostaria. Porque aquilo que você quer pode não ser tão importante para o seu marido ou esposa, assim como é para você. E está tudo bem. E está tudo bem. Muitas vezes, a gente também faz isso. Às vezes, pode ser que a minha esposa queira uma coisa e tal, para ela, aquela coisa, e eu também não me anime do mesmo tanto que ela. E você também com o seu marido e vice-versa. Então, a primeira coisa é isso. Perceber se o que acontece não é só uma expectativa errada. Primeira coisa. Agora, o segundo caso é o mais delicado aqui, que é quando não é só uma falta de apoio, mas é como se fosse contra mesmo. Se o seu marido ou sua esposa vai contra aquilo que você quer. Aí, é mais complicado. Então, você quer muito alcançar algo, você quer aquilo muito. E, por exemplo, seu marido fala, não, deixa isso para lá, isso não é para você, você não consegue isso, isso não é para a gente. Enfim, e outras coisas assim do tipo. Aí, é mais delicado. Nesse ponto, é mais delicado. E o que fazer nesse sentido? Se essa for a sua situação. Eu recomendei no vídeo passado, que eu já falei sobre isso, sobre a questão de autoestima e tudo mais. E eu recomendei também um vídeo onde eu falo sobre a sua vida não muda porque você foge disso, que é o fugir da dor. Se essa for a sua situação, é preciso você analisar o mais friamente possível. O que seria prioridade para você? O que seria prioridade? Ou seja, se você soubesse que o seu marido iria continuar ali sem te apoiar e tal, tal, tal. E isso provavelmente vai impedir você de alcançar o que você quer. Porque quando você tem dentro de casa alguém que mina ali a sua confiança, a sua autoestima e tudo mais, é realmente complicado. Se você soubesse que isso aconteceria, o que você escolheria? Você escolheria continuar com o seu marido mesmo assim, porque você o ama e tal? Ou você escolheria alcançar aquilo que você quer? É preciso fazer uma escolha, tá? Uma escolha consciente. Você decidir isso. Porque se você não decidir, você vai ficar arrastando, sabe? Você vai ficar arrastando. E nesse vídeo lá onde eu falo dessa questão de fugir da dor, eu falo sobre isso. A maioria das pessoas arrastam, por quê? Porque elas não decidem. Ela está numa situação desconfortável, mas talvez sair daquela situação desconfortável seria mais desconfortável ainda. Então ela vai arrastando pelo resto da vida. E arrastar é a pior coisa que você pode fazer. Então, se você está nessa situação, é preciso você realmente perceber o que é o mais importante para você. E além disso, uma coisa importante aqui é o seguinte. Decida ter um marido perfeito. Ou esposa perfeita. Decida ter um marido perfeito e esposa perfeita. Se a sua situação é isso, né? De o seu marido ou sua esposa não te apoiar. E o que eu quero dizer com isso? Gente, você cria a sua realidade. A gente fala sobre isso aqui. É possível que você veja isso em outros canais. Mas isso é a mais pura verdade, sabe? Enfim, não tem como negar isso. Você cria a sua realidade. Ou seja, se você sentir e acreditar que você tem um marido maravilhoso ou uma esposa maravilhosa, isso inevitavelmente vai acontecer. Inevitavelmente vai acontecer. Mas a pessoa, o seu marido, a sua esposa, ele tem também livre-arbítrio. E aí que fica, às vezes, uma confusão da pessoa assim. Ah, Fabrício, mas eu vou sentir que eu tenho um marido perfeito e tal, mas e a escolha do meu marido? É o seguinte, se você sentir que você tem um marido perfeito, isso vai acontecer. Mas pode não ser o seu atual. Ou pode não ser a sua esposa atual. Porque a pessoa realmente pode não decidir, pode decidir não fazer as mudanças para que ela, vamos dizer assim, se alinhe com esse novo sentimento que você tem, sabe? E se você tiver, presta muita atenção no que eu vou falar agora. Agora, se você tiver o sentimento, eu tenho um marido maravilhoso, e você tem um marido hoje que não é maravilhoso, e ele não quiser ser maravilhoso, ele vai sair da sua vida. Desde que você permita. Desde que você permita. Desde que você deixe ir. Eu falo aqui com você sobre isso, sobre deixar ir. Então, em resumo, o que eu quero conversar aqui com você nesse vídeo é isso. Veja se o que você quer alcançar, se você tivesse que escolher, o que você escolheria, e mais do que isso. Se você realmente quer ter um relacionamento maravilhoso, decida isso. E como que eu decido? Sentindo que é, fazendo afirmações, dizendo que você é, eu explico sobre isso lá no Guia Reprograma Sua Mente. Sentindo, quando você tem esse sentimento, você atrai essa condição para você. Desde que você deixe ir, caso o seu marido ou a sua esposa não se alinhe com isso. Ele não queira ser esse marido ou esposa maravilhosa que você está sentindo que tem. Tá certo? Fez sentido o que a gente conversou aqui? Espero que sim. Deixe um comentário aqui, falando o que você achou, se foi útil esse vídeo para você, se você realmente entendeu. Dá aqui um like também, para ajudar o vídeo, né? O YouTube é mostrar esse vídeo para outras pessoas que têm interesses similares sobre esse assunto. E se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos. É isso. Um abraço e até o próximo vídeo.